E aí E aí E aí E aí E aí O que você não vai nos fazer? Sim, não vai nos fazer. Por que? Eu não vou nos fazer. Você não vai nos fazer? Sim, eu não vou nos fazer. Não, eu não vou nos fazer. Você não vai nos fazer. O que eu não faz? Não vamos nos fazer. Então o senhor me diz, não vai nos fazer. É tudo. O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Obrigado.